É um jovem de 16 anos que invadiu um ponto de vacinação contra a Covid-19 lá em Planaltina. Ele estava irritadíssimo porque não recebeu o imunizante. O jovem ameaçou os servidores e quebrou 24 doses de vacina da Covid-19. É o Paulo Vitor Tatuzinho que está lá no local e tem os detalhes. Tatu, bom dia. Esse jovem correu uma história aí de que ele estaria armado. Isso é verdade ou mentira? Oi, Malta. Bom dia pra você. Bom dia a todos assistindo a USPT Brasília, primeira edição no DF e também na região do entorno. Pois é, Malta. A gente fala ao vivo aqui do Centro Olímpico e Paralímpico de Planaltina, Distrito Federal. É aqui um dos pontos de vacinação da Covid-19 aqui pra essa região administrativa. Era ontem, quinta-feira, dia 26, era por volta desse horário. Meio-dia enquanto esse jovem de 16 anos estava nessa fila aqui, onde estão essas pessoas. Quando ele chegou lá dentro pra receber a imunização, ele viu que não era o grupo dele. Ou seja, hoje o GDEF, a Secretaria de Saúde, está imunizando aqueles adolescentes de 17 anos. Foi aí que ele teria ficado revoltado. Ele acabou virando a mesa com alguns imunizantes. Entre eles, doses da Pfizer, que ficaram perdidas em um total de 24. E também quase que perdeu aí doses também da Coronavac, que caiu frascos no chão, além de insumos. Mas só que, Malta, ontem ventilou-se numa entrevista coletiva na Secretaria de Saúde, de que esse adolescente que foi apreendido aqui no Centro Paralímpico, ele estaria armado. Mas pra gente entender, confirmar realmente se estava armado, não estava, nós estamos pra ouvir a polícia militar que chegou aqui no local, fez a detenção desse menor que foi apreendido e levado pra DCA. O aspirante Durso tá aqui do 14º EPM disso, Planaltina. Aspirante, como é que foi essa questão? Esse jovem estava armado? Boa tarde pro senhor, bem-vindo ao SBT Brasília. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores. Não, a informação não procede. O menor foi apreendido. A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do 14º Batalhão, obteve êxito em apreender esse menor, que durante a vacinação, a imunização na data de ontem, estragou as doses de vacina, derrubando as doses. E o outro menor, ele conseguiu fugir. Ele conseguiu fugir e esse outro menor, ele dispunha de um celular. E os populares que estavam próximos imaginaram que se tratava de uma arma, de uma faca. Mas na verdade, tratava-se do celular dele, que inclusive ficou no chão durante a fuga. Agora então, essa informação de estar armado, não procede, é apenas um celular que muitas vezes, quando você está no momento do susto, as pessoas acham que você está armado com alguma coisa, ele simulou, supostamente, as pessoas ficaram assustadas, porque foi um momento de muita euforia. Aqui a gente vê pelos vídeos, enfermeiros sendo ameaçados, o público também contendo esses menores. Exatamente, o celular estava na cintura, e ele mencionou retirar o celular da cintura, e inclusive o celular caiu, veio a cair no chão, e os populares imaginaram que também estaria armado, seria uma faca na sua cintura, mas na verdade era o celular. Agora, esperante dos, vou pedir o Isaac para vir comigo, o querido Isaac, sem grafiz, para mostrar. Agora, Malta, a fila está calma aqui para receber essa imunização, como a gente disse, adianta, o grupo vacinado agora é o de 17 anos, além daquelas segundas doses, grávidas também, é importante frisar que esse menor que foi apreendido, o aspirante dos, chega aqui para falar com a gente, ele foi apreendido por dano ao bem público, foi isso mesmo? Exatamente, ele foi apreendido por ato análogo, ato infracional análogo ao crime de dano ao bem público, e também de vias de fato. E daqui ele já foi levado para DCA, né? Isso, foi levado para a delegacia da criança e do adolescente na Asa Norte. Muito obrigado, aspiratidus, por falar conosco aqui no SBT Brasília. Malta, alguma pergunta a fazer para o aspirante sobre essa questão, como você disse, dos nervos à flor da pele, não só de adultos, até mesmo de adolescentes? Então, Tatuzinho, só agradeço a por gentileza, não tem nenhuma pergunta, não só uma manifestação de incredulidade mesmo, porque assim, está faltando vacina, né gente? Ainda estamos lutando para imunizar a nossa população, aí vem um menino desmiolado e vai lá e quebra 24 doses de vacinas que poderiam salvar a vida de outras pessoas. É realmente inaceitável. Tatu, muito obrigado, tá? Pelo trabalho e pelas informações que você trouxe para a gente.